A espada e a tocha Capítulo 1 A tocha Sentei-me em meu quarto de hotel em Londres. Eu estava impaciente e pensei em ir a pé ao Palácio de Buckman, que ficava a alguns quarteirões de distância. Mesmo sabendo que eu estava no lugar certo e no momento certo, esta foi uma de minhas viagens ministeriais mais difíceis. Comecei a pensar na profecia que antevia esta viagem. Recostei a cabeça no encosto da cadeira para descansar por um instante. De repente, me achava em outro mundo. Estava em pé em uma praia. A água batia suavemente em meus pés. Pensei que deveria estar sonhando, mas eu sabia que não estava dormindo. Olhei para o céu, que tinha uma cor refulgente. Não era como nenhum pôr do sol ou alvorada que eu já tinha visto. Então percebi a atmosfera. Estava claro e o ar era fresco. A cada respiração sentia-me rejuvenescendo. Minha mente se tornava mais desperta e meus pensamentos cada vez mais aguçados e claros. Olhei para as montanhas à distância e comecei a estudá-las. Pareciam estar a pelo menos 80 quilômetros de distância, mas quem sabe muito mais longe. A claridade que fazia era algo indescritível. Adoro montanhas e já vi algumas das mais majestosas do mundo, mas essas eram mais maravilhosas do que qualquer outra que eu conhecia. Pareciam como grandes muros de uma fortaleza que transmitiam força e propósito, mas que também eram acolhedores e convidativos. Então, olhei para a água entre mim e as montanhas e me perguntei se havia um caminho em volta dela para que eu pudesse ir até lá. Tão longe como elas estavam, eu era atraído a elas como por um imã e queria ir até lá no mesmo instante. Senti-me forçado a olhar mais de perto para a água. Ela também era cristalina, com um suave tom de azul. E um maravilhoso contraste com o céu. Eu me perguntava se era possível haver um lugar mais lindo. De um modo estranho, era como se aquele lugar fosse o meu lar, o lugar a que eu pertencia. Eu estava revivendo de um modo que era mais do que maravilhoso. Era como despertar de um sonho para a realidade, mas uma realidade muito mais maravilhosa. Então, notei um vulto vindo em minha direção pela praia. Pude ver a distância que ele carregava uma tocha. Ela emitia uma luz igual à cor do céu. Eu soube no mesmo instante que era o Senhor. Cheguei a esta conclusão pelo modo como ele andava, com um propósito, mas sem pressa. Ele nunca tem pressa, porque o tempo se submete a ele. À medida que ele se aproximava, pude ver que usava uma veste branca, com um cinto dourado amarrado à frente. A orla de suas vestes tinha um contorno de ouro, assim como a barra de suas mangas. O Senhor então disse, É o pôr do sol e a alvorada. A alvorada em um lugar é o pôr do sol em outro. Você vive no pôr do sol de uma era e no amanhecer de outra. Esta é a razão por que está aqui, para aprender coisas sobre o final da era em que está e o início da que está despontando. Ao aproximar-se, ele estendeu a tocha em minha direção, mostrando que eu deveria segurá-la. É sua, ele disse. Foi eu que acendi este fogo, mas você deve mantê-lo aceso. Quando peguei a tocha, fiquei surpreso com sua tamanha leveza, o que me fez pensar que ela também deveria ser frágil. Ela não é leve e nem frágil, o Senhor disse, respondendo aos meus pensamentos. Tem mais substância e mais peso do que a própria terra. Esta é a luz da minha presença. Se eu não estivesse ao seu lado, você não poderia segurá-la. Se você sair da minha presença, ela ficará pesada. Se vier a se afastar de mim, terá de abaixá-la. Então, outra pessoa irá pegá-la e carregá-la. Ela é sua enquanto estiver perto de mim. Enquanto eu continuava a examiná-la, o Senhor continuou. Esta tocha exala o ar do céu. Nenhum poder na terra poderá extingui-la, se quem a levar andar comigo nesta esfera. Seu brilho e poder dependem da vida de seu portador e do modo como ele permanece em mim. Eu ainda estava olhando para ela quando o Senhor começou a andar pela praia. Ele estava a alguns passos de distância quando percebi que a tocha estava ficando pesada. Rapidamente o alcancei. Então, outra voz atrás de mim começou a soar. Até a própria tocha pode tirar sua atenção do Senhor. Me virei e vi um homem de meia idade que usava as vestes simples de um monge. Seu rosto estava sério, porém alegre. Ele continuou a falar enquanto todos andávamos. No seu tempo, haverá mais pessoas para carregar esta tocha do que em todos os tempos antes de você. Você irá conhecer aqueles que portarão a tocha quando se encontrar com eles. Vocês devem incentivar e ajudar uns aos outros. Uma vez que nenhum de vocês poderá ficar sozinho, você deverá unir-se a outros portadores da tocha. Quando fizer isso, poderá vencer os poderes das trevas que o afrontará. Você poderá libertar pessoas, cidades e até nações com a luz dela. Então, percebi que a tocha estava respirando. Ela estava viva. Segurei-a com as duas mãos. E um surto de poder fluiu pelo meu ser como se eu tivesse fechado algum tipo de circuito. Minha visão aumentou. Minha mente ficou até mais aguçada e senti minha força aumentar. Eu não podia compreender como alguém era capaz de pôr de lado o tamanho tesouro. Você ainda não sentiu a dor da tocha. O Senhor interrompeu. Sustenta o universo com a minha palavra. É a minha palavra que lhe permite segurar esta tocha. Essa tocha é a luz da minha presença. E é também o que você chama de um movimento. Eu sou a verdade viva. E a verdade que é viva está sempre em movimento. No início, o Espírito Santo se moveu. E Ele não deixou de se mover. A vida se move. O monge que estava andando conosco acrescentou. Nele vivemos e nos movemos. O Espírito Santo está sempre se movendo. Quando Ele se moveu no vazio sem forma, o caos produziu vida. Este é o seu designo. Transformar o caos que o mal criou no mundo na vida de uma nova criação. Quando você se mover com a vida do Espírito, a criatividade será o ar que seu Espírito respira. Quem é você? Perguntei. Sou aquele a quem você chama. Thomas A. Kempis. É uma honra, eu disse. Conheço bem os seus escritos. Eles me sustentaram durante alguns momentos difíceis. Na verdade, no geral, acho que são alguns dos escritos mais poderosos que conheço fora das escrituras. Thomas continuou como se nem tivesse ouvido minhas observações. Os tempos de grande escuridão logo virão sobre a terra. Havia escuridão na minha época, mas não como a que você está prestes a ver. Lembre-se de que você jamais estará na escuridão se ficar perto do Senhor. A tocha que carrega tem sido a fonte de todo o movimento verdadeiro do Espírito. Os líderes desses movimentos são todos portadores dela. Os movimentos que deixaram de se mover e, consequentemente, deixaram de viver, passaram por isso porque a tocha foi deixada de lado. Se você quiser resistir até o fim, deverá permanecer perto da fonte desta luz e fogo. Ele está se movendo e você não deve deixar de se mover. O Senhor fez um sinal para que Thomas fosse para seu lado. Quando colocou sua mão no ombro de Thomas, sua afeição por ele foi visível. Os homens pensavam que Thomas era somente um trabalhador humilde, alguém que cozinhava, lavava a louça e carpia os jardins. Mas ele também carregou esta tocha. De sua função como lavador de pratos, veio a ser mais poderoso do que reis ou imperadores. Ele profetizou para milhões ao longo de gerações. Ainda hoje a minha mensagem sai de seus escritos para ajudar na preparação dos que estão vindo. Você pode ser mais poderoso lavando pratos e ficando perto de mim do que liderando exércitos ou nações mais longe de mim. Enquanto continuávamos a andar, Thomas começou a falar novamente. Esta tocha é oferecida a todos os mensageiros do Senhor. Somente alguns a carregam. E são poucos os que têm carregado por um bom tempo. Não foram muitos que aprenderam a permanecer em sua presença. Se ficar perto dele, levará consigo o que vê e sente aqui. Irá transmiti-lo a muitos outros. Com isso, muitos serão levados ao Senhor. Se pegar esta tocha e depois deixá-la, também poderá ser usado para fazer muito mal. Como alguém que já viu o Senhor e tirou esta tocha de sua presença, seria usado para fazer o mal? Protestei. Esta tocha dará ao seu portador muita influência. Aqueles que a carregaram e a deixaram, muitas vezes fizeram isso porque começaram a admirar mais a influência dela do que a presença do Senhor. À medida que eles se afastavam dele, a tocha ficou extremamente pesada. E, com isso, a puseram de lado e começaram a substituir as palavras do Senhor por suas próprias palavras. Foi assim que as doutrinas e tradições humanas começaram a obscurecer a influência de seu espírito sobre os homens. Isso aconteceu a todos os movimentos até agora. Você acha que pode se sair melhor do que todos os outros portadores da tocha? Percebi a seriedade dessa advertência. Eu conhecia muito bem minhas inclinações ao sentido de deixar de buscar o Senhor e de permanecer perto dele. Também conhecia meu orgulho e presunção de pensar, às vezes, que meus pensamentos eram os pensamentos do Senhor e minhas palavras suas palavras. Mesmo sob a glória de sua presença, enquanto andávamos, senti um calafrio. Uma vez que me foi dada essa tocha, minhas falhas iriam agravar-se e muitas outras pessoas seriam afetadas. Pensei nos fracassos anteriores no ministério e depois em meu fracasso nos negócios. Cada um deles havia causado uma destruição um pouco maior. Agora, meu ministério estava crescendo novamente. Será que eu poderia carregar o peso dessa responsabilidade? Em quase todos os aspectos que tinham importância, tudo o que eu havia iniciado no passado havia acabado em fracasso. Será que seria diferente desta vez? Pensei. O Senhor olhou para mim de um modo que expressou bondade e perdão, mas, ao mesmo tempo, senti a gravidade da advertência que eu estava ali para receber. Meu Espírito irá com você e o convencerá de sua tendência de afastar-se de mim. Mesmo assim, você deverá seguir o meu Espírito. Mesmo os portadores da tocha não serão forçados a me seguir. Cairão todos que não me amarem mais do que ao pecado e à maldade. Sucumbirão todos que não amarem a verdade mais do que aos elogios dos homens. Se você me amar e amar a minha verdade mais do que aos ídolos que o mundo agora adora, não cairá. Esta será a sua escolha diária, seguir-me ou servir aos ídolos que podem facilmente obscurecer sua afeição por mim. Segurei a tocha com muito mais força. Ao fazê-lo, senti tanta energia fluindo por mim que era como se cada célula do meu corpo fosse despertada e estivesse pronta a saltar para fora. Pensei em Romanos 8,11 E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Estar perto dele era algo que estava levando o meu corpo a reviver como eu nunca havia sentido antes. Comecei a perceber que tudo naquele lugar estava vivo as árvores a grama e, de um modo estranho as próprias montanhas também pareciam estar vivas até as nuvens estavam, de algum modo tentando falar de um modo profundo isso parecia natural estava certo comecei a ter um tipo de comunhão com tudo o que eu podia ver enquanto absorvia tudo isso o Senhor continuou agora é tempo de mostrar à Terra que o céu existe aponte a tocha para o mar eu apontei para a água até que ela a tocou então a introduzi na água até ficar totalmente submersa seu fogo continuou bem aceso e ainda mais lindo debaixo da água de repente a água incendiou-se chamas se espalharam da tocha e começaram a se arrastar em direção ao horizonte elas faziam isso lenta e continuamente o que me fez lembrar do modo como o Senhor andava eu me perguntei se o mar tinha de fato algum tipo de combustível quando olhei mais perto constatei que ele também estava vivo fiquei observando enquanto o fogo queimava não havia fumaça nem vapores havia certo calor mas era suave um tipo de calor penetrante que parecia liberar uma energia ainda maior dentro de mim enquanto eu estava por perto ele continuou a aumentar logo senti que poderia saltar sobre uma casa ou talvez até levantá-la era uma sensação extraordinária e maravilhosa enquanto me tornava vivo eu estava me ligando a uma energia vital que me dava a força do todo era como experimentar uma massa crítica espiritual Thomas estava me observando de perto e sobra a mente então acrescentou enquanto você permanece nele e faz a sua vontade começa a fluir com sua energia vital que está em tudo o que vive desse modo enquanto ajudamos os outros a reviverem a vida cresce em nós também não comece a adorar essa energia vital você só permanecerá no caminho da vida se buscar a fonte da vida eu sabia que esta era outra advertência importante era nessa armadilha que muitas seitas e movimentos da nova era haviam caído mesmo assim eu queria me lembrar da sensação sabia que todos que já haviam experimentado essa energia vital ficariam viciados nela para sempre buscando-a eternamente como um viciado que procura sua próxima droga Thomas que obviamente também estava lendo os meus pensamentos continuou não há embriaguez com a própria vida mas lembre-se de que ainda assim ela é embriagante muitos caem ao menor toque do seu espírito e podem embriagar-se no espírito com um pequeno gole no entanto os sacerdotes tinham de aprender a ficar em pé e ministrar mesmo na presença de sua glória se você entregar seu corpo a esta vida ficará bêbado se entregar o seu espírito será vivificado fortalecido e até mesmo poderá conseguir enxergar com maior clareza você deverá preparar os que estão vindo não para que busquem seu benefício próprio e se tornem embriagados por esse poder mas sim a se manterem sóbrios aptos a enxergar com maior clareza e desempenhar em suas tarefas você sempre se sentirá bem após haver cumprido seu objetivo o Senhor virou-se e olhou bem para mim você pode pôr fogo nas nações com esta tocha esse é o mesmo fogo que Moisés viu na sarça esse é o fogo que enviei com ele para libertar o meu povo é o que estou prestes a enviar com os meus mensageiros para novamente libertarem o meu povo olhei para o fogo na água e vi que a água tinha multidões de seres pessoas que estavam no fogo mas não estavam sendo consumidos estavam revivendo esse era um fogo que um dia cobriria o mundo consumiria a madeira o feno e a palha mas purificaria o ouro a prata e as pedras preciosas em toda a vida pensei no que o Senhor disse em Lucas 12 49 vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso examinei Thomas ele sabia o que eu estava pensando sim chegou o tempo o fogo agora está aceso nota do autor Thomas A. Kempis 1380 a 1471 foi um monge e escritor alemão é o maior representante da literatura devocional moderna e 4 o i a e e e e